Vem escorrega, vai gravar se escorregando, vem Vai, vai só te cuidar, vai, eu vou te ajudar Aí minha filha aqui, pra um dia que ia acabar mal Uma hora dessa era pra não estar voltando chorando Tô indo deixar ela lá, ficar aqui com ela brincando Oi É coisa da vida Mas agora me tira uma foto daqui Ixi, não vai gravar nada isso aqui Não vai gravar nada, não vai gravar nada Peraí pai, sai daí que eu vou jogar essa areia fora, fora Vai jogar em mim hein É, esse foi mais um estante da vida do Júnior São nove horas da noite Dia Dete ou oito é hoje hein Sei lá Dia da justiça hoje, não trabalhei E aí É isso Tchau